Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e igorizada nesse vídeo aqui, né, claro que eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes, né, aí do jogo. E bom, né, hoje mais cedo eu postei um vídeo falando todos os detalhes do novo evento Indique um Amigo, né, que você consegue muitas recompensas grátis, né, incluindo uma skin, beleza? Então se você, né, tá querendo saber, né, mais detalhes, é bom você participar, né, porque o evento vai terminar só no começo do ano que vem, então tem bastante tempo, né, para você fazer as missões ali e tudo mais e pegar, né, uma skin gratuita, né, claro, os outros itens do conjunto também, então, né, dá uma olhada no vídeo que eu postei mais cedo para saber mais detalhes. E bom, rapaziada, já que eu toquei aqui no assunto de skin, olhem só que interessante, mano, sabe que Games Hoje anunciou um novo pacote lendas de anime, olhem só o que eles escreveram aqui Reimagine sua realidade a partir de outubro. O pacote lendas de anime faz sua estreia nas prateleiras e nas lojas digitais nos dias 14 e 22 de outubro, respectivamente. O pacote, né, vem com 10 itens no total, incluindo, né, novos visuais para personagens queridinhos dos fãs. A gente pode ver o Midas, né, que é uma dessas skins num design um pouco diferente, né, uma versão aí de jaqueta, que ficou bem bonita, na minha opinião. Tem ali, né, picareta, mochila, mais de um estilo também do personagem. Essa aí é a Rox, né, na versão de anime, também, né, com mochila e picareta. Ficou muito linda essa skin, achei pra mim a melhor do pacote. E essa aí é a Penny, né, então, também com mochila e picareta. Então, né, vão ter 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas e o outro item, né, que pra fechar 10 é o gesto cartezinho, né, que tem a imagem aí e, pelo jeito, vai ser um gesto bem legal, tá ligado? Que você fica dirigindo um cart, eu acho bem legal nesse tipo de gesto aí. E, manos, tipo assim, a galera tá reclamando um pouco que essas skins, tipo a Epic Games, poderiam ter feito na versão normal em vez de ter feito na versão de anime, né. Principalmente o Midas, eu percebi a galera comentando que poderia ter ficado um pouco melhor. Só que pra mim até que ficou bonito, tá ligado? Claro que esse estilo de anime, né, pra quem não gosta realmente, acho que, né, não vale a pena comprar se você não gosta, né, do estilo, vai acabar não gostando de usar as skins, né, porque realmente é diferenciado o estilo de contorno e tudo. Mas, né, pra quem gosta, vai ter um preço interessante também, tá? A Epic Games coloca aqui embaixo que vai custar 62 reais. Além disso, olhem só o aviso que eles também dão aqui, que as cópias físicas do pacote vão ficar, né, disponíveis nas lojas para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch. Já as cópias digitais, né, ficarão disponíveis para todas as plataformas nas lojas dos consoles e também na Epic Games Store, né, claro que você vai poder comprar também na loja de itens do jogo, né, quando for lançado. Então, né, vai ter a cópia física, né, pra quem quiser comprar ali, quem joga no console e tudo, e o preço, né, aparentemente vai ser fixo ali de 62 reais. Que, mano, na minha opinião, é um preço justo, levando em conta que tem 3 skins, tem 10 itens no total. Só que, claro, né, vai demorar um pouco ainda pra ser lançado, somente em outubro, né, daqui 3 meses, basicamente, quando chegar mais perto da data, né, eu vou estar alertando vocês novamente por aqui. Só que tem uma parada que me deixou um pouco triste, eu não sei se vocês perceberam, mas o nome do pacote Lendas de Anime tem a ver, né, com vazamento. Tipo, há um tempo atrás tinha sido vazado já o nome desse pacote, e muita gente, né, tava botando expectativa, inclusive eu, que ia ser um pacote de anime, de fato, né, com relação a animes que existem, né, personagens de anime, enfim, mas, né, não, vai ser skins do jogo, né, no formato de anime, tá ligado? De qualquer forma, acho que não é uma notícia tão triste, né, porque a gente sabe que vai ter, né, uma collab aí com o Dragon Ball, né, chegando muito em breve, pelo jeito vai ser uma parceira bem grande, então, né, fãs de anime não estão, né, muito tristes, né, que o pacote Lendas de Anime não vai ser, de fato, aí com algum anime que existe. E já que eu toquei no assunto de pacote, manos, olhem só, o Ian Zitz comentou, né, que o pacote de tarefas da Hagira e Safira, acho que é assim que se fala o nome, vai ser lançado no dia 25 de julho, tá, ou seja, já daqui na próxima semana, basicamente, no valor de 38 reais. E, manos, é basicamente a skin da Charlotte, né, que foi lançada na etapa da temporada, só que num design um pouco diferente, e a gente pode ver, manos, que o preço tá muito bom, 38 reais pra você conseguir uma skin, duas picaretas, pelo jeito, mochila e mais 1.500 E-Bucks, é praticamente de graça o conjunto da skin, tá ligado? Se você for comprar V-Bucks na loja, 1.500, tipo, 38 reais praticamente bate esse valor, tá ligado? Então, manos, tá aí, né, uma chance de você comprar um pacote num preço muito justo e, principalmente, né, se você gostou da skin do conjunto, vale mais a pena ainda. Pelo que eu notei, a galera ficou bem empolgada, porque muita gente gostou dessa skin mesmo, tá? E, olhem só, manos, agora outra parada que eu quero falar pra vocês é com relação ao clube. O Ian Zitz, né, também falou a respeito de uma nova recompensa. Olhem só, essa é a nova picareta do conjunto legado para membros ativos do clube, incluindo seus estilos editáveis. Assim como a mochila, né, antiga, também lançada no clube, cada mês que você mantiver sua assinatura ativa, deverá desbloquear uma nova etapa. Então, tá aí, né, uma picareta exclusiva do clube, né, uma recompensa pra quem é assinante. É uma picareta, né, que tem vários estilos, várias cores também, para você ir desbloqueando. Só que, pelo que eu notei, esse item aqui a galera também não gostou muito, tá ligado? Tipo, o pessoal, né, gosta que é uma recompensa e tudo, só que muita gente tá falando que é mais um item, né, do clube que vai ficar pegando poeira no vestiário, né, não vai mais usar tanto assim. De qualquer forma, é uma recompensa gratuita, né, que a Epic Games tá concedendo pra quem é assinante ativo do clube, então é uma notícia boa, tá ligado? De qualquer forma. E, rapaziada, agora mandando de assunto, eu quero falar mais um vazamento a respeito da parceira com Dragon Ball, né? Eu já fiz um vídeo comentando todos os detalhes sobre isso, só que hoje foi descoberta uma parada bem interessante também. Olhem só, manos, vai tá chegando um gesto que vai transformar tanto o Goku como também o Vegeta em Super Saiyajin. Ou seja, vai ser um gesto embutido, tá ligado? Que você vai usar ali durante a partida e vai mudar o estilo aí da sua skin, manos. Então tá aí uma parada bem legal também, né? Muita gente tava pedindo, né, já estilo Super Saiyajin, já era meio que imaginado que isso poderia estar chegando e vai ser através, aparentemente, de um gesto, né, embutido. Então, né, notícia interessante. Como eu sempre falo, né, vazamento aqui não é nada confirmado. De qualquer forma, tá aí a outra parada com relação ao Dragon Ball. Inclusive, manos, esperem muita coisa chegando nessa parceria, tá? Tipo assim, eu já falei também que vai ter uma parada muito igual, né, como foi a parceria com o Naruto ali no evento, desafio, recompensa, né, quatro skins chegando. Só que, de acordo com vazamento, isso vai ser uma parceria muito grande. Talvez até maior do que o do Naruto. Tipo, em questão de duração ali, né, tipo de item chegando no jogo com relação a Dragon Ball. Por isso, né, fiquem cientes que não vai ser só uma simples parceria. Vai ter muita coisa mesmo, né. Então, eu acho que mais pra frente, né, outros personagens de Dragon Ball podem estar sendo lançados no jogo também. De qualquer forma, né, a gente não pode criar também tanta expectativa, né, afinal, essa parceira só vai chegar no mês que vem. E pra finalizar, mano, só falando sobre avisos que a Epic Games deu no Twitter, um deles é sobre um patch de manutenção, né, que foi lançado hoje para o PC, né, para solucionar problemas de instabilidade. Então, se você anotou essa pequena atualização, né, se você joga no PC, foi somente para correções de bugs. E outra parada que eles avisam é sobre, né, um problema. Olha só, estamos cientes de um problema no qual os jogadores não são capazes de trocar o dispositivo usado para o bate-papo de voz. Para contornar o problema, por favor, tente atualizar as configurações de bate-papo de voz durante uma partida, tá? Então, você pode, né, resolver o problema fazendo essa dica aí, né, caso você esteja sofrendo com isso. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você é assinante recorrente do clube, o que você achou aí desse item bônus, né, que a Epic Games está liberando, que é uma picareta com vários estilos. Se você gostou, se você achou que foi um pouco, sei lá, nada demais, tá ligado? Tipo, se você acha que poderia ter sido melhor, porque a Epic Games já tinha avisado, né, que o pessoal do clube ia ter uma novidade chegando nesse mês e, pelo jeito, é essa picareta, né, que pelo que deu para notar, não agradou, né, muita gente aí. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, né, se você conhece algum amigo que gostou muito, né, da skin da Charlotte diferenciada ali de verão, que o pacote dela vai estar pelo preço de R$38, um preço muito justo, levando em conta, né, que você consegue os itens e também aí 1.500 V-Bucks. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!